Música Salve galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nocaute, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal, tá bom? Mais um vídeo aqui com resultados, hoje vamos falar aqui do UFC Hermanson vs Vettori Eu vou passar aqui todos os resultados do evento e eu fiz também um vídeo que vai ficar separado somente falando da luta principal que vai ficar aqui em cima, tá bom? Vou falar de todas as outras lutas, vou deixar rolando aí na tela para vocês algumas imagens, não podemos pôr o vídeo aqui por causa dos direitos autorais Mas vamos lá, rapidinho, uma por uma das lutas, primeira luta peso pesado, o Jay Collier venceu o Jean Villante aqui por decisão unânime Segunda luta a gente teve a vitória por nocaute do Ilia Topuria em cima do Damon Jackson, ele encurrala o Jackson ali na grade Ele utiliza muito esses golpes na linha de cintura e depois entra com esse uppercut, o Topuria acaba vencendo o Jackson então Pulo nocaute, uma excelente atuação do Topuria, cara, confesso que fiquei bem impressionado com o que esse lutador demonstrou Não só na luta de hoje, como na luta passada dele contra o Zalau É um cara para a gente ficar de olho aí, porque vai dar bastante trabalho ainda nessa categoria Próxima luta que a gente teve, Luiz Smolka, ele acabou vencendo também aqui por nocaute O José Quinhones, ele acabou conseguindo o nocaute ali no segundo round, o Smolka que vivia uma fase e a gente perde e ganha Volta para o caminho aqui das vitórias então e o Quinhones vai para mais uma derrota Próxima luta aqui, o Jordan Levite, acho que é mais ou menos assim o nome dele, venceu o Matt Wyman O Jordan acaba arremessando o Wyman de costas ali no chão, cara, ele bate a cabeça no chão Então um nocaute brutal com 22 segundos, cara, eu não entendi muito aqui por que o Wyman não tentou sair ali dessa queda O Jordan que agarrou ele, saiu de um lado do octógono, essa é a cena aqui, vai carregando, carregando, ele fecha a guarda Se ele abre aquela guarda, ele não seria arremessado da forma que ele foi, muito, muito preciso aqui o Jordan Na hora do arremesso, ele põe o braço ali no pescoço, o que ajuda na alavanca para conseguir o nocaute Roman Dolidzi venceu o brasileiro John Allen, uma luta aqui onde o brasileiro até começou bem Mas depois, com o decorrer dos rounds, o Dolidzi aqui foi soltando o seu jogo, utilizando bem as quedas E uma coisa que chamou a atenção aqui foi que o Roman Dolidzi, durante a luta, ele tentou várias vezes pegar a finalização ali na chave de joelho Na chave de tornozelo, aqui um dos momentos aí da luta, ele tentou pelo menos umas 3 ou 4 vezes essa finalização, cara Que nem aquele jogador de videogame lá que só tem um botão, aí fica tentando sempre a mesma coisa, foi até meio engraçado Gabriel Benítez, ele venceu a luta contra o Justin James, foi na minha opinião aqui uma das melhores lutas aqui do evento Apesar dela ter terminado rápida, terminou com essa joelhada aí na linha de cintura O Benítez acabou vencendo com o nocaute técnico, mas o Justin James, cara, mesmo menorzinho Tava andando pra frente, tava buscando ali acertar os golpes, conectou os golpes no Benítez Tava um round ali bem parelho, cara, até que o Benítez conseguiu essa joelhada aí que acabou definindo a luta E na luta com o principal, o bruxo, o Vince Sampru, não deu pra ele Foi no cauteado pelo Jamal Hill no segundo round Primeiro round ali, tava equilibrado, mas o Jamal Hill muito mais rápido O Sampru muito pesado, muito lento, não bateu o peso E cansou, o Sampru é lutador de um round e olha lá, acabou cansando, o segundo round morreu E aí o Jamal Hill foi lá, conectou a joelhada, conectou o uppercut Imprensou o Sampru ali na grade e conseguiu finalizar a conta ali com o nocaute Boa vitória do Jamal Hill, é um bom nome pra gente ficar de olho aí na categoria meio pesado Tá chegando no topo agora, o Sampru era o 15º, provavelmente o Hill agora entra no top 15 E é um bom nome aí pra gente ficar de olho Enfim, essas foram as lutas, caíram 3 lutas do evento aqui antes de começar o evento Então, perdemos ali a luta da Tayla com a Montana Então, caiu várias lutas, o evento ficou com menos combates Atrasou o início, agora já são aqui 2h07 da manhã Agora que vai começar a luta principal, tô gravando o vídeo aqui durante o evento Então não foi o UFC tão legal assim Se você não acompanhou vendo esse vídeo aqui, dá uma procurada aí nas lutas se você realmente gosta Mas não vai perder assim muita coisa, o evento não foi tão legal Mas enfim, deixa a opinião de vocês aí sobre as lutas Se você não tá inscrito, se inscreve no canal O vídeo da luta do Jack Hermeson com o vetor e vai ficar aqui em cima Se você tá vindo do futuro, já vai tá aqui em cima Tá bom? Um grande abraço pra todos, até a próxima Tchau, tchau e foi